O que tiver no bolso, se não der pendura que amanhã nós vem de novo Naquele fumação, essência de prazer Essa zona dançando, tudo pode acontecer O jeito delas faz envolver, eu tô com elas pra onde for Não importa qual o rolê, onde elas tá eu tô Sigo bebendo, fumando, lambrando nessa vagaceira E agora meu plano vai ser ficar louco a semana inteira Mas não para, mas também não para Ayrson Pode mandar descer Que hoje em nós bota pra derreter Não quero ver essa zona enlouquecer Gasta tudo que tiver no bolso Se não der pendura que amanhã nós vem de novo Pode mandar descer Que hoje em nós bota pra derreter Quero ver essas zona enlouquecer Gasta tudo que tiver no bolso Se não der pendura que amanhã Gigi, não tomei Gigi, não tomei A CIDADE NO BRASIL 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 Agora é meu. 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 Por favor. É meu. Agora é meu. É meu. Agora é meu. Agora é meu. Agora é meu. , agora é meu. Cuidado, filho! Não tem que nada não, senhor. Demônio! Puta que pariu! Não tem que nada. Não tem que nada. Ai, caralho! Não tem que nada. Certo! Está ligado. Estou ligado, presidente. Está ligado. Está ligado. Está ligado. Está ligado, filho! Não, sorprende. Está ligado. Está ligado? Está ligado todo aqui. Não. Não atirem, eu tenho um filho. Me dê essa grana rápido, bora, bora, bora. Eu tenho família, não me importo. Esse é o irmão, hein? Cuidado, ele pode atirar em alguém. Pô, pera aí, mas se não, vai me dando tudo aí. Leva, leva, mas não atira, por favor, não atira. Estranho, esse cara armado na rua. Alguém pega esse ladrão aqui. Eu nem vou você chamar. Alguém me ajuda. Me dá tudo o que você tiver agora. Agora, me passa a grana, vai. Jesus, Maria, José. Opa, valeu. Ô, cacete, não está me vendo, não? Eu vou você. Vou você. Sim. Tem um maluco andando armado no meio da rua. Tem um maluco andando. Tem um maluco andando armado no meio da rua. Tem um maluco andando armado no meio da rua. Tem um maluco andando armado no meio da rua. Tem um maluco andando armado no meio da rua. Tem um maluco andando armado. Tem um maluco andando armado no meio da rua. Tem um maluco andando armado no meio da rua. Tem um maluco andando armado no meio da rua. Tem um maluco andando armado. Tem um maluco andando armado. Tem um maluco andando armado no meio da rua. Tem um maluco andando armado. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Minote na praça e os cavalos de pau, as piriquete vira Minha beleza, show do passar mal É de lupa na cara e de armeques no pé Via nave percepada, pois é bem assim que é Já desde o colado e o copoio roubar Atracelta, corsa, golfe, siena, pecado Sons deles tralando e o porta-malas de raça Você tá ouvindo bem, tá tremendo a vidraça Tipo um locomotivo onde nós passamos para tudo Com mais de 30 xenon Liga só que é absurdo pra você ver Quando a gente ligar São mais de 30 naves na fita, só pra causar Cair, sorocite, os moleque aqui no city Você quer colar com o man, deixa aí o meu confite Pedido do DL, quer colar com o man Só chegar, só importar Pega as naves, lá do lado, sorocite é lugar Tão junto, porque você vai ver Quando a gente chegar Vai o comboio Vai o comboio Atracelta, corsa, golfe, siena, pecado Vai o comboio Vai o comboio Santantana, gol palm Backtrout, beijo e grado Vai o comboio Vai o comboio Atracelta, corsa, golfe, siena, pecado Vai o comboio Vai o comboio A chave tá no contato, carro legalizado, inspecionado no imetro, tudo preparado, altura eu tô a 10, 20 metros do chão, preparado na TS, tone e o suspensão, sente a pressão, os carros e os gravão, combinação perfeita pra chamar sua atenção. Eu faço ela, me olha, antes nem dava bola, agora que eu tô no comboio, ela olha e chora, bem só nave louca de A a Z, vem esquecer os moleque de Hornet XT, as nave 2.0 ou até Total Flex, altura mínima e as polegada é 17, vai pensando que é boy, aquilo é não, tudo parcelado em suave prestação, tamo junto TS, vem com nós né moleque. E no comboio sou as nave, o que toca é o rap, de norte a leste, de sul pra oeste, aqui é fixa parceiro, e o que toca é o rap, sigilo ZN colocando Sorocaba no ar, aqui é nóis tio, e o comboio não vai parar. E aí E aí E aí Vale o Confoi, vale o Confoi Atracelta 4 Reinico da Pécaro Atracelta 4 Reinico da Pécaro Tamo junto T.F. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.